O XP Sertões Kitesurf, ele é a maior prova de rali de kite do mundo. Durante cinco dias, são aproximadamente 500 quilômetros. É uma prova de muita resistência, muita força física, mental. É muita força de vontade de todos os competidores, levando seu corpo e sua mente ao extremo. Então todo mundo que chega nesse limite aí, já é um vencedor. Sair daqui sem as marcas não vale, né? Tem que sair registrado. Se a gente veio sabendo que não ia ser fácil. Vai ser uma batalha dentro d'água. Temos condições perfeitas para a largada. Ninguém sabe o que passa pela nossa cabeça quando a gente está lá no meio do mar sozinho, tentando ir o mais rápido possível. O que a gente espera dessa batalha épica que vai acontecer dentro d'água entre todos esses riders é uma prova em alto nível e que o melhor vença. Uma boa prova a todos. Bora pra água, galera! Foco total e vamos para a briga. Quem cruzar a linha de chegada primeiro é o vencedor do dia. Começou! Me faz eu puxar o limite. Cadê sim, velho? Quem manda nessa força eu? Ah, vai ser uma competição bem acirrada. Me faz eu puxar o limite. Quem manda nessa força eu? Você está me damned. Obrigado.